Sr. Primeiro-Ministro, muito boa noite. Antes de mais nada, em nome do disco é uma espécie de magazine. Queria agradecer-lhe esta entrevista que nos vai conceder. A primeira pergunta que lhe faria, Sr. Primeiro-Ministro, é a seguinte. Acha que... Eu compreendo a sua pergunta. Como é que compreendo se eu falei assim, Sr. Primeiro-Ministro? Então, compreendeu-me, então o que é que eu disse? O que é que eu lhe perguntei? D. Já o apanhámos numa peta. Ainda agora que não sou, já apanhámos na primeira. Primeira pergunta. A greve geral. Segundo os sindicatos, aderiram à greve 120 mil funcionários. Isso é apenas um sonho. É? Então, na perspectiva do Governo, quantos funcionários é que aderiram à greve? Seis. Seis? Por amor de Deus, Sr. Primeiro-Ministro, foram muitos mais. Ouça, outro assunto. Aqui há tempos, os polícias foram besbilhotar ao sindicato para tirar informações. Se eu lhe disser que tenho neste dossiê os nomes e moradas de todos os funcionários que aderiram a esta greve geral, isto para si é bom. Não há nada melhor. Sim, mas nós não lhe damos. Essa sua senha persecutória, Sr. Primeiro-Ministro. Neste momento, por sua causa, somos um país de bufos. Há bufos por todo o lado. O que é que o Governo ganhou com isso? Nós criámos 48 mil e 600 postos de trabalho. Ah, bom. Se com isso deu emprego a pessoas, tudo bem. Vamos falar agora da maneira como lida com os média. Na sua opinião, desde que foi para o Governo, o debate livre na imprensa aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E há uns anos que vinha aumentando. Há muitos anos que não diminuiu como agora. Pois. Para aí desde o tempo da ditadura. Quando é que foi a última vez que os portugueses conseguiram ver um noticiário sem que houvesse lá a mãozinha do Governo? Nem em Março de 2005. Portanto, um mês depois de ter sido eleito. Por que é que não começou a manipular logo em Fevereiro? Bom, tive pouco tempo. Bom, vamos então falar um bocadinho sobre o novo aeroporto. Senhor Primeiro-Ministro, aqui entre nós, dá a sensação que o Ministro Mário Lino tem um cérebro deste tamanho. Aquilo é normal ou é de formação? De formação. Como é que define o Ministro Mário Lino como pessoa? É um fardo sobre a nossa sociedade. É um fardo sobre o nosso futuro. Mas é possível ter uma conversa normal com ele? Não se concede. Bom, quanto à governação em geral, julgo que estamos todos de acordo. O esforço que o Senhor Primeiro-Ministro tem feito para melhorar o país é muito tímido. Eu sei que é tímido. Só tímido? É muito tímido. Mas, ó Senhor Primeiro-Ministro, quando o Senhor vê, Senhor Primeiro-Ministro, que por sua causa há bebês, bebezinhos, Senhor Primeiro-Ministro, que estão a nascer no meio da estrada. Como é que o Senhor Primeiro-Ministro lhe acha isto? Com a superioridade e indiferença, com o homem público tem que ter. Bom, vamos então a outras questões. O que é que o Senhor Primeiro-Ministro acha disto que eu estou a fazer agora? Acha que a minha imitação é boa? Eu não estou satisfeito. Vais ter de treinar, vá. Senhor Primeiro-Ministro, daqui a quanto tempo é que acha que o Ricardo vai conseguir fazer uma boa imitação sua? Sete anos e meio. Hum, mas não te preocupes, Ricardo. Eu reparei numa coisa no Senhor Primeiro-Ministro, que vai ajudar a imitar-o melhor. Ele, quando está a mentir, acumula um bocadinho de saliva aqui, no lábio inferior. Aliás, Senhor Primeiro-Ministro, devia fazer assim. Exato. Senhor Primeiro-Ministro, estamos quase a terminar. Uma questão ética agora. Imagino que Pedro Santana Lopes quer atravessar a estrada. Está a sinal vermelho para os peões e há carros a passar a grande velocidade em ambas as direções. Que conselho lhe daria? Esperar que fique verde ou avançar? Avançar. Mas assim ele pode magoar-se a sério. Oh, Senhor Primeiro-Ministro, francamente. Bom, vamos então terminar numa nota mais ligeira, mais pessoal. Música. Que tipo de música é que gosta? Música do seu tempo? Uns polices, por exemplo. Du, du, du. Da, 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 da. Du, da, da. Fraquinho. Muito fraquinho. Se calhar gosta de coisas mais modernas. Aqueles canadianos... Crash test dummies. Oh, Senhor Primeiro-Ministro, não leva mal, mas o Senhor ainda canta pior. Do, do governo. Assim quem é que vai tirar Portugal do buraco em que se encontra, Senhor Primeiro-Ministro? Eu não serei. Pés. Aplausos. Obrigado.